Vem cada vez mais uma crescente, tentando ocupar o espaço que é dela. Então, nesses últimos três meses, a gente recuperou mais de 60 veículos. É um número expressivo, já que a gente tem um número grande de ocorrência de roubo e furto de veículos na nossa capital, onde a maioria foram mortos e mortos recuperadas. A gente também conseguiu tirar de circulação oito armas de fogo. A gente sabe do perigo que essas armas de fogo na mão do bandido. Então, a Guarda Municipal, nesse ano de 2021, vem fazendo um trabalho diferente, onde a gente se preocupa com a população de Terezinha.